Olá pessoal eu sou a Sol Gomes e hoje nós vamos falar sobre o inverno e nossos pets o inverno começou no dia 21 de junho e agora a tendência é ficar cada vez mais frio dependendo da região que você está vendo esse vídeo eu estou no sudeste e você aproveita que já toquei no assunto e comenta aqui embaixo em qual cidade você mora e se aí faz muito frio no inverno se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as dicas do canal obrigada a cama essa dica é para cães que dormem do lado de fora da casa para que seu cachorro possa se esquentar à noite deixe cobertores e mantas no local onde ele costuma dormir principalmente se ele for um cachorro de pelo curto outra dica é colocar um revestimento na casinha dele ou no local onde ele dorme para isolá-lo do chão frio serve isopor papelão borracha madeira ou outro isolante térmico roupa nem todos os cães precisam usar roupa e alguns detestam os cães grandes e de pelo longo e espesso já tem uma camada protetora que a natureza lhe deu esses cães de grande porte tem camadas de gordura e subpêlos que os protegem muito bem no frio como o labrador e o golden mas é claro que você pode e se ele aceitar colocar uma roupa para deixá-lo mais aquecido no caso dos cães de pequeno porte pelo curto eles podem sentir mais frio por isso as roupinhas são boas opções para o inverno a roupa também é um ótimo aquecedor para cães mais velhos ou com problemas de artrose os gatos já não gostam de roupas por isso coloque mantas e cobertores nos locais onde eles costumam ficar e também isole o local onde ele dorme do chão frio minhas filhas de quatro patas são pequenas e dormem comigo então elas estão bem protegidas por aqui o frio tá no começo então eu me preocupo bastante com a saúde delas e você como vai fazer com seu pet me conta nos comentários tosa não é à toa que a natureza equipou nossos pets com pelos o pelo dos animais funciona como uma proteção natural e ajuda a manter a temperatura do corpo estável nada muda na rotina do seu cãozinho com relação à tosa você é claro vai ter que deixar os pelos dele um pouco mais longos durante esse período mais frio principalmente se o seu cachorro costuma dormir do lado de fora da casa vacinas uma das doenças mais comuns do inverno é a traqueobronquite conhecida também como tosse dos canis a doença atinge os cães e o principal sintoma é uma tosse constante e severa a melhor maneira de prevenir a traqueobronquite é a vacina ela que protege o cão contra o vírus da influência e reduz os sintomas de infecções a vacina pode ser aplicada em cães de qualquer idade no caso dos gatos a doença uma vacina mais comum é a rinotraqueite e ela atinge principalmente os filhotes os principais sintomas são espirros secreção nasal secreção ocular dificuldade para respirar e desidratação a vacina quadrupla felina protege os gatinhos contra rinotraqueite e deve ser aplicada entre 45 e 60 dias de idade exercícios não é porque está frio que seu pet não precisa de exercícios ao contrário dos dias mais quentes nos dias frios os animais tendem a comer mais para gerar mais energia e por isso podem ganhar peso durante o inverno eu acho que os humanos também fazem isso se você já habituou seu cachorro ou seu gato a uma rotina de exercícios não pare com isso os exercícios ajudam a manter um peso saudável mesmo que seu amigo esteja comendo mais que o normal mas se você não tem tempo de passear com seu pet não tem problema faça brincadeiras dentro de casa mesmo enriqueça o ambiente para que eles fiquem sempre em boa forma física e mental gostou essas dicas são muito importantes e que você precisa ficar atento quando os dias mais frios chegarem cuide bem do seu pet seja feliz e faça ele feliz também para um grande tutor grandes responsabilidades tchau